Eu vim Tem pra comer, mas de fome Não morre porque na Bahia Tem mãe e mãe já de outro lado Senhor do bom fim Que ajuda o baiano a viver Pra sambar, pra cantar, pra valer Pra morrer de alegria Na festa de rua, no samba de roda Na noite de lua, no canto do mar Eu vim da Bahia Mas eu volto pra lá Eu vim da Bahia Mas algum dia eu volto pra lá Eu vim, eu vim da Bahia cantar Eu vim da Bahia contar Tanta coisa bonita Que tem na Bahia Que é meu lugar Tem meu chão, tem meu céu Tem meu mar, a Bahia Que vive pra dizer Como é que se faz pra viver Onde a gente não tem pra comer Mas de fome Não morre porque na Bahia Tem mãe e mãe já de outro lado Senhor do bom fim Que ajuda o baiano a viver Pra sambar, pra cantar, pra valer Pra morrer de alegria Na festa de rua No samba de roda Na noite de lua No canto do mar Eu vim da Bahia Mas eu volto pra lá Eu vim da Bahia Mas algum dia eu volto pra lá Mas algum dia eu volto pra lá Mas algum dia eu volto pra lá Mas algum dia eu volto pra lá